Moleque, quando eu liguei a live, a galera tava falando que você, com 26 anos, tá acabadinha, né? Moleque, eu descobri que tu tá com 28, né, velho? E a galera disse que eu tenho 37, 38. Tipo assim, eu não vou mentir pra você também. Eu chutaria os 34. Puta que pariu. Mas quando eu falo, tem duas coisas que eu falo. Que eu tenho 26 anos que eu nunca fui em maconha. Ninguém acredita. Tu não fala, pô, pô, tá bom. Não vai, gente, pra cima de mim. É, eu não acredito também não, isso aí. Incrível, né? Aquela caroça. Cara, eu tava vendo um bagulho seu, que, porra, a história que você foi pra Turquia, fazer o implante, o Casimiro já falou contigo, tudo mais. Você é meu percursor nessa porra, né, mano? Foi. E eu levei uma galera pra fazer. Eu vi o Wendel Bezerra. Caralho, meu viado. Que isso, mano? Primeira vez que eu peguei o cabelo na... Primeira vez que eu peguei o cabelo aqui na quarentena. Por sua causa. Caralho, moleque. Mas tá bizarro mesmo. Moleque, o negócio funciona mesmo. O que que é isso? Cara, mas, tipo assim, dói? Cara, se eu disser que não dói, eu vou estar me vindo. Ele bota o negócio dentro. É, ele fura, tipo... É tipo como se ele estivesse fazendo um... Um agrícola de agricultura. Um negócio de agricultura. Plantando uma plantinha, tá ligado? Aí ele fura. Pou. Aí ele tira o cabelo daqui mesmo. Meu mesmo, ó. Todo cabelo aqui é meu. Aí ele tira. Pou. Aí ele coloca a raiz nesse buraquinho que ele fez. E ele... O buraquinho pra preencher foi aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Mas... O meu saco foi enrolado. Ele cresce como? Ele cresce enrolado aqui, liso aqui? Aí vai ter essa enroladinha. Caralho. Aí vai dar uma confusãozinha. Mas geralmente, moleque, quem tem cabelo liso... Não tira cabelo do saco, né? A não ser que você... Mas... Cara, imagina essa cirurgia. Imagina essa cirurgia. Tá o doutor aqui, ó. Peraí, levanta aqui pra mim, por favor. Eu vou tirar o pelinho aqui, ó. Caralho, que imbecil, bro. Caralho. Eu vi que o Ender Bezerra, o dublador, também foi pro mesmo lugar, né? É um cara ou é um lugar? Cara, esse maluco tá voando na grana. Pobre também, ó. Não deve tá pobre, não, né? Puta que pariu. Porque eu fui fazer de plant lá, tinha 20 pessoas fazendo ao mesmo tempo. Que que é isso? E, pô, ele fala português como ele? Tipo assim, pra quem não tá ligado, vou contar aqui a história do pocket, ver se você fala que tá certo ou não. Bom, você tava uma vez no seu Instagram, um rapaz veio falar, um rapaz turco, falou assim, Ed, quer vir botar o cabelo na Turquia? Aí você falou assim, pô, o que que pode dar errado? Nada. Vou. Deu as passagens, tu foi. É isso. Fui. E ainda levei meu pai, tá se fudeu junto comigo. Moleque, tu tem cara daqueles caras que clica, naquele negócio, aumente seu pênis, aí... Ele ia comprar os três produtos daí. E nenhum funciona, galera. Nenhum funciona. Não cai nessa, não. Aquela bombinha não adianta pra nada. Porra nenhuma. E aí o cara, ele quis, por meio de... Ele tava... Ele é tipo um olheiro de futebol, só que de calcos. E aí... Moleque. Foi ver você. É isso, né? Ele é um... Ele é... Bicho, ele é um olheiro e ele tem... Ele, na verdade, ele tem olheiros de cada língua que existe. Ele tem um olheiro que fala português, tem um olheiro que fala francês, um olheiro que fala espanhol, um olheiro que fala inglês. E aí ele sai indo atrás de galera que é influenciador pra oferecer, pra poder disseminar o trabalho dele naquele país. Caralho! Uma passagem ou é... Tipo assim, uma pessoa que não é influenciadora, você influenciou um cara que tá ficando calco e não tá ligado nisso. Vale mais a pena ele ir pra lá e fazer lá do que ele fazer aqui? Vale, porque... Sabe esse mesmo influencer... Tu me conheceu antes do influencer. Esse mesmo influencer que eu coloquei aqui, aqui no Brasil, é 40 pau. Lá é 2 mil dólares. 2 mil dólares. Mesmo com 1 dólar a 5 reais... Que hoje tá 50 mil reais. Hoje não tá valendo a pena, né? 2 mil dólares. Você tá dando entrada num apartamentozinho. Mas, uns 2, 3 anos atrás... Não, mas sério mesmo. Então, imagina, 2 mil dólares, 5 pau, 20 mil reais. Ainda é metade do preço daqui e você conhece outro país. Não, pô... Exatamente. Ainda tu conhece a porra da Turquia. Caralho, moleque. Que bagulho inacreditável, cara. Que que é isso? Tu me dá muito certo. Mas, tipo assim, aí vai crescer até quando? Tipo assim, eventualmente tu vai ficar... Ou você perdeu o gênio do careca. Na verdade, o gênio do careca tava no cabelo que já caiu. Esse cabelo, ele tirou daqui, ó. Eu vou ficar cabeludo pro resto da minha vida, mano. Caralho, então é um bagulho de uma tatuagem? Uma tatuagem pra sempre. Pra sempre. O maluco ainda dá garantia. Ele ainda dá garantia. Ele fala, se você ficar careca de novo, eu trago você de novo, de graça. E não é só pra mim, não. Ele dá garantia pra todo mundo. O que for fazer. Moleque, que é isso? Que que é isso? É o famoso acabou com o vício do mundo. O cara... Acabou. 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 Caralho, eu tô muito chocado, viado. Que que é isso? Por isso valeu a pena. Eu corri risco, mas, ó. Tá aí, ó. E tá com os dois rins, tá com o fígado inteiro aí. Tô com tudo direitinho. Eu até disse na entrevista aí que depois da Glória Pérez em Salve Jorge, eu sou o cara que mais tá levando gente pra Turquia. Abaixo de você tá o Fenerbahçe, o Galatasaray. Eu tô gostando, porra. Todo mundo sabe, o caralho. Mas tu trabalhou com ele? Trabalhei. Ele, ser humano, ser humano, questão do ser humano, o Fausto. Gente boa pra caralho. Cara, o Faustão, assim, a gente não tem muito contato com ele, porque... Ele é meio... É, ele é meio reservado. Mas a gente, quando tem um evento, uma festa assim, tipo festa da firma, sabe? Sim. Pra ter o confraternização, é na casa dele. Então, tipo, a gente vai pra casa dele, todo mundo do programa. E é tipo... Papo reto? Papo reto. Só que tem, tipo, 300 pessoas que trabalham no programa. Então, ia os 300 negros pra casa do Faustão. E ele pagava tudo. Inclusive, quem morava fora, ele pagava passagem, hotel, pra poder ir pra festa, ficar na casa dele e voltar pro hotel. Meu irmão, o cara... imagino eu que não deve ser uma casa minúscula, né? Não. Não é um apêzinho. Não é, né? É um mar... Ele mora no Maracomã, digamos assim. Arquibancada verde ali, a sala dele. Exatamente. Moleque, tu tá vendo agora que o Domingão do Faustão tá sendo da casa dele, né? Aham. Parece que ele tá gravando num museu. Você fala que o Faustão... O Faustão tá gravando no Museu da Manhã. Que loucura. E é na casa dele. É o que ele chama de quarto de hóspede. Exatamente. Com certeza é um lugar que ele nem usa, mas tá ali. Imenso. E, bicho, e nesses encontros ele era um cara muito maneiro. Ele falava com a galera, dava incentivo. Enquanto você vai pra festa da firma e os malucos sorteiam um liquidificador, uma cafeteira, um micro-ondas que o Faustão ele sorteava um carro zero quilômetro sessenta mil reais. Que isso? Sessenta mil reais, moleque. Relógio. Ele sorteia o papo de trinta relógios. Nunca ganhei nenhum, mas ele sorteia trinta relógios. Que que é isso? E tu, porra, tipo assim, pra todo mundo que trabalha no Domingão do Faustão ele sorteia isso. É pra todo mundo. A galera, a galera produção, limpeza, todo mundo, todas as pessoas. Ele não faz distinção. Motorista, a galera toda vai pra casa dele e toda sorteia. E assim, quando os prêmios maiores em dinheiro, ele sorteia pra galera que é mais humilde. Então, tipo, sessenta mil reais não é todo mundo que concorre. Sessenta mil reais é a galera que tem o salário até tanto. Então, meu irmão, Faustão Comunista. Tá fechado. Caralho, que bizarro, moleque. Eu já vi umas entrevistas, tipo assim, porque eu lembro de uma época que teve muito assédio assim de dançarina. Perguntaram pras dançarinas como é que eram os patrões delas, né? As dançarinas do Faustão, moleque, todos falam, cara, o cara é um pai. É um cara assim, perfeito. O maluco é muito foda, cuida da gente. Pô, o maior respeito do mundo. Isso é muito pico, além de ela. fala de todas as piadas dele, né? Obviamente que elas também têm piadas. Tem, tem. Pô, tem que dar alguma coisa em troca, né, caralho? Caralho. Mas tu já viu ele dando esporro em alguém, alguma porra assim? Já. E quando o programa é gravado, ao vivo ele ainda dá. Sabe aqueles esporros que ele fala? Pô, na segunda-feira tem reunião de pauta pro Renatinho. É sombendo aqui porra, brincadeira. Ele fala brincando, mas quando vai pro intervalo, o maluco dá um... fala, porra, meu, ensaia a porra da semana inteira pra fazer essa merda que ele vai pro ar. É uma brincadeira, gente. Porque quando eu tinha o quadro de humor lá, era eu e o Tirulipa. Então tu imagina, eu e o Tirulipa junto. Mas, irmão... É um pessoal muito calmo, não, né? Dois doentes mental. Aí a gente fazia... Fazia uma zoada e aí o Faustão às vezes ia pro ensaio e falava, porra, vocês dois aí! Acaba essa merda, pelo amor de Deus! Aí, beleza, vamos, acabou aqui, ó. Acabou aqui, Faustão, já. A gente nem tinha começado o ensaio, mas já acabou. Já tá ensaiado. Ô, seu Faustão. Cara, tem uma história do Tirulipa que eu acho que eu nem podia falar, mas vou contar, foda-se. Tinha uma ação, tinha uma ação lá no Esporte Atrativo que era jogar videogame e era de uma cachaça. Cachaça. Não vou falar o nome. Beleza. E aí, você não podia beber e não podia falar de sexo, né? Não podia. Era uma coisa mais family friendly e tal. Eu não era uma criança, mas não podia falar também, né? E aí, ia ser o Casimiro e eu. Aí a gente ganhava um cachezinho cada vez que ia fazer, né? O Casimiro foi jogar videogame com o Tirulipa e tal. Aí tava a cachaça. 10 segundos de live. Ele abre, toma um shot. Eu vou comer esse gordinho. Acabou. O bagulho saiu do ar. Caralho, moleque. Moleque, o Tirulipa ele não se controla, velho. O maluco era ele. Ele é sacadíssimo. Ai, meu Deus, cara. Ele é o maluco. Você sabe que tem uma... Eu não tenho condição de estar nesse shopping. É aquele shopping bem rico que tem lá em São Paulo, sabe? Esqueci o nome. Shopping JK. A Saville? Não, Shopping JK. Eu não entendo nada de São Paulo, sabe? Eu tô numa loja da Dolce & Gabbana. Não sei porque eu estava dentro dessa loja da Dolce & Gabbana. E aí vem a vendedora da Dolce & Gabbana e fala assim, o senhor vai comprar alguma coisa porque se o senhor não for comprar eu vou pedir que você se retire. e eu disse, é... Que bicho usado? Que isso? Que isso? Eu vou comprar sim. Ele, né? Porque eu vou fechar a loja que vai entrar um cliente nosso especial e eu vou precisar que você se retire ou que você continue sua compra mas eu vou fechar a loja. Aí eu falei, eu vou comprar. Aí ela, vai comprar o quê? Aí eu disse, esse casaco aqui ela, tudo bem, é 2.500 reais. Ela não é essa cor, essa cor aí eu não acho que muito não. Mas ela tem outra cor, preto, eu disse, preto? Eu estou de velório e eu todo de preto. A cor que não compila comigo. Eu estou vendo outra coisa, vou procurar outra coisa. Aí fui procurar outra coisa. Daqui a pouco fecha a porta, abre uma porta do fundo e entra o Faustão. Impossível. O Faustão entra na loja da Dolce & Gabbana e ele entra parecendo o carro do ovo. Porque a voz dele é muito alta e ele vai só dando ordem. Ele não conversa. Ele vai só ele falando. Ele fala, eu quero uma camisa dessa aqui, três sapatos que eu tenho aqui, vem uma porra dessa meia aqui, vou querer essa blusa aqui. Ô, Lu, você vai querer essa blusa aqui? Não cabe porra. Vê três blusas dentro dessa aqui. Você, menino, tem o quê? E sai. Ah, vá, 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 vá. Comprando a loja inteira. Enquanto isso, eu estou com um produto aqui. Pô, meu Deus. Quanto é o preço desse aqui? Essa carteira aqui está cara, velho. Por que não bota preço nas coisas? Aí a mulher é moço, tudo bem, né? E aí? Olhando, e o preço imenso é o pijato. Eu sem óculos. Eu sem óculos. Eu não enxergo, sem óculos. Eu com a visão perfeita. Sem óculos. Eu sou a 1.500, eu disse, não era desse mesmo que eu queria, era o outro. Era um até mais caro, eu queria um mais caro desse aqui. Isso aqui foi o que não vendeu, você está na promoção, está enxergando. O que não vende, você quer empurrar para mim? Que é isso. Aí vem o Faustão e fala, olha quem está aí, porra, penteia, amigna, eita porra, aqui pra zero libera. E aí, tudo bem, falei, tudo bem, valeu. E foi embora. Eu disse, meu Deus do céu, ele entrou, pediu as coisas e foi embora. Aí eu tive que comprar uma porra de um perfume de 300 reais na Dolce & Gabbana, um perfume desse tamanho aqui, desse tamanhozinho assim, de 300 conto na Dolce & Gabbana. Pra isso, ele nem colocou uma ideia comigo. Eu nem fui capaz de dizer, eu nem fui capaz de dizer, Faustão, renome meu contrato, pelo amor de Deus, nada. Mas porra, pelo menos ele lembrou teu nome, o que é bom. Isso é maneiro. Se ele fala assim, olha quem está aí. Abraço. E aí, é foda. É foda. É foda. Uma vez, a gente estava lá no esporte interativo. A gente estava no esporte interativo e aí, porra, a primeira semana, né, a minha lá no esporte interativo. E aí, primeira semana como a minha menor função de pedido de certezas já, já era pedido de certezas. E aí, chegou o Zico, né? Caralho. Quem vai gravar o vídeo semana que vem comigo? É o... Mãozinha. Aí, o Zico, o presidente falou pro Zico, no ouvido assim, né? Ah, o Zico. Pedro Verdades, então. Foi isso aí, Zico. Isso aí. Estamos juntos. É isso aí mesmo, Zico. Sou eu. Verdades. Claro, não. Eu tô vendo que eu sou eu, porra. Pedro Verdades. Como é que tu vai desmitir o Zico? Tu não vai falar, ó, Zico? Não tem como. É isso aí, Zico. Não tem como. Não tem como. Tem um texto seu no stand-up que você fala. Stand-up, a gente muitas vezes, porra, inventa. Às vezes, é uma... É um texto teatral, né? É isso aí, Zico. Isso não é mentira. Isso é 100% de verdade. Qual porcento de verdade é isso? Isso é 100% de verdade. Mentira, mano. 100% de verdade. Agora, assim, eu já conheci essa menina. Aham. Ela já era minha amiga. A gente... A gente tava soltando pipa, né? Sim, claro. Exatamente. Então, soltando pipa. Sim, sim. Brincando. Sim. Então, a gente disse, porra, vou me inovar, né? Vou me inovar. Ai, que nojo, cara. Vamos inovar, é pica. É inovação, é imitar o rosto. Ai, caralho. Que merda, mano. Vai. Foi isso. Esse negócio de... Porra, só transar é muito... Muito do passado. Vamos fazer uma coisa diferente. Porra, 2020. Estamos aí, gente. Porra, todo mundo moderno. E eu tenho acabado de ganhar o concurso em Domingão de Faustão. Então, aqui, não tem Wi-Fi conectado, que é na hora... Não. Não é assim. Mas, não, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, essa concentração que eu vou fazer acontecer. Aí, eu tive que ficar pensando... Eita! E ela tava curtindo? Moleque, eu não sei, porque eu não conseguia olhar pra ela. Eu só conseguia. Na minha cabeça, eu só via aquela cena do DVD, Padre Marcelo e Belo, de mãos dadas. Eu disse, que era pra eu me concentrar. Caralho, mulher. Eu não prestava atenção nela de jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Foi a única vez que alguém pediu pra você imitar alguém em momentos sórdidos? Não, já teve. Já tiveram outras vezes. Não durante, mas já teve depois. Depois, né? Durante, não. E sabe que eu... Quem é foda? Não, não. Não, não. Não queria pedir. A Luane, de Copacabana. Não. É porque tu lembra que tinha aquele Silvio Santos do motel? Sim. Lembra? Aí, tem gente que queria reproduzir isso na vida real. Aí, eu chegava no motel. Muito bem, estou chegando no motel. Aí, eu ficava imitando. Aí, vai, vagabunda, pega no meu palco de ouro que vale mais do que dinheiro. Oi! Caralho, moleque, tu meteu um belo aí. Eu gosto muito do belo. Fiquei até com nervosinha aqui. Vou até falar, talvez, um sexo pône com ti. Caralho. Mas, cara, eu acho que a Graciane, ela não deve aguentar 100%. Porque imagina... Você é sensacional. Você está muito sétil. Não vai, velho. O pau da Graciane não sobe de jeito nenhum. Tu também, mozão. Caralho. Gostoso. Ai, meu Deus do céu. Cara, porque se eu soubesse imitar alguém, mano, eu acho que eu ia chegar em... Se eu fosse solteiro, obviamente. Ia chegar em pessoas imitando. Porque é impossível a pessoa não rir. É impossível. E tu fazia isso, obviamente? Fazia. E ainda faço, de vez em quando. Porque, às vezes, quando você fala assim, pô, eu preciso quebrar o gelo. Aí você fica tentando buscar um jeito de encaixar uma frase do Faustão no meio da conversa. Tipo, alguém fala, meu Deus, isso aí é brincadeira, né? Eu falo, é brincadeira, meu. Eita! Só solto. Só solto. Fica torcendo pra ela falar alguma coisa parecida. Exato. Exato. Aí, pessoal, daqui a 30 segundos a gente vai começar. Se vira no 30, eita! Só pá, entendeu? Você tem algum bicho de estimação? Porra, bicho! Pergunta de cachorro, pelo amor de Deus. Moleque, eu fico esperando aqui. Qualquer deixa eu já... Pum, é aqui. É que nem o Sniper não precisa dessa aqui, ó. Botou o cabelo no cabecinho. Caralho, moleque. Essa é a imitação que tu mais gosta? Tipo assim, cara, eu sou pica nessa. Essa é a sua 0-1. Cara, assim, eu sempre falo que eu brinco de imitar, né? Tem uma galera que imita muito melhor que o próprio Magno Navarro, que eu sei que você já... Caralho, eu ia falar, ele... Caralho, ele devia estar dando rabo. Mas, então... Mas, assim, aí eu brinco de imitar. O Magno não. O Magno é fera demais. O cara faz bem tudo que faz e tal. Mas eu brinco. Só que dentro da minha brincadeira, a gente tem a do Faustão, que eu acho que é boa. Pô, mas é absurdo. Tipo assim, se eu fizer teste cego, tu acha que, tipo assim, 10 vezes entre Faustão e você... Porra, umas 7, a pessoa confunde mesmo. Porque é muito igual, mano. É surreal. Tem um vídeo da minha participação lá, que eu até botei no Instagram, que tem eu e ele falando ao mesmo tempo, que tá muito parecido. Esse vídeo aí eu falo... Caralho, é muito pico, mano. Mas qual foi a coisa mais incrível que quando tu olha... Tipo assim, tem umas coisas que você olha que você faz no seu trabalho que tu fala assim, cara, como é que... O que eu tava pensando na hora que eu não senti vergonha? O que... Como? Qual foi a coisa mais bizarra que tu olhou pra você e falou assim, caralho, não é possível que eu fiz essa porra aqui. Cara, essa pergunta é muito maluca. Mas já tiveram alguns momentos muito... Top 3. No top 3, você fala assim, caralho, nesse dia aí, o Edgum, irmão... Eu já imitei o Faustão, entrevistando o Faustão pra ele e não deixando ele falar. Eu já fiz isso ao vivo. Não, eu sabia imitar o Faustão, mas não deixando ele falar. É uma informação. Eu vou procurar esse vídeo depois pra postar no Instagram. É uma informação. Comprando na Dolce & Gabbana também. Aí tem um... Porra, com o Jacã, moleque. A gente gravou um UTC com o Jacã e eu imitando a Paola Carosella pro Jacã. E depois espirrando. Moleque, eu espirrei um instintor de incêndio no Jacã. Sem motivo. Mentira. Sem motivo. A troco de nada. A troco de nada. E quase me apetei. morre gravando o UTC. Imagina. Um instintor de incêndio. Tipo assim, o vídeo ia bombar. Vamos ser sinceros. A verdade é. Isso é foda. Esquece. Do mesmo jeito. Esquece. Do mesmo jeito que eu incentivo muito alguém um dia ir pra um programa de televisão e chegar no apresentador. Quando o apresentador for entrevistar o cara, você fala assim, vai queimar no cu! Essa porra. Vai bombar. Você vai ficar muito fã. nervoso se você fizer isso, cara. Faz isso. Que nem um incentivo. Nem um incentivo. Nem um incentivo. Caralho. Faustão não deixando... Cara, é porque esses dois não tem como barrar. Faustão não deixando de falar e Jacão. O terceiro. O terceiro... O terceiro acho que foi o... Eu sou muito fã do Calcinha Preta, né? E eu imito o cantor do Calcinha Preta. E aí, eles me chamaram pra eu gravar o DVD cantando Calcinha Preta do lado... Foi pro ar. Não, gravamos em fevereiro. A gente gravou em fevereiro agora. É. Ainda tá indo pro ar. Eles tão botando os vídeos em isso. Uma outra coisa que você também já fingiu. Você já fingiu que era o Gustavo Mendes, não é? Já. Em entrevistas em que o Gustavo tava com alguma coisa que ele não podia falar. E dava certo? Dava. Eu lembrei depois que eu falei isso. Eu lembrei que eu fiz pra um show aqui em Realengo. E é um show aqui no Rio de Janeiro que a divulgação era nos carrinhos de som. Então, tipo, eu tinha vários textinhos pra ler com a voz do Gustavo Mendes. Alô, seus lindos! Aqui quem fala é Gustavo Mendes. E eu estarei aí na lona cultural Renato Russo. Então, vão me assistir a abertura do meu incrível amigo Sérgio Amaracujá. Não percam. Caramba! E ele tá ciente disso? Tá, ele sabe. A gente trabalhou junto durante um tempo aí. Sei lá, 2014, 2015. A gente trabalhava junto. E foi durante essa época. Que que é isso, moleque? Caralho! Eu creio que era ele e passava, dava entrevista em rádio. Ninguém nunca contestou. Agora, a galera deve estar. Porra, será que foi do meu programa? Será que... Isso abre um caminho de possibilidades inacreditáveis. Inacreditável. Inacreditável. que você tem uma imitação que eu gosto muito. Que é de velho. Que é de velho. Que você meteu no... Isso eu faço mal. É que esse velho é o Ariane Suassuna, meu irmão. É o velho específico. É você. Olha, o povo chega na minha cara e vem dizer um homem chega pra mim e você é o signo é o signo de gênio. O senhor é duas caras. Caralho, eu faço mal. Caralho, velho. É uma velhice muito específica. É um idoso. É o Ariane que é gênero. Ele torceu pro esporte, se não me engano. Era maluco. É. E eu gosto de passar trote com essa voz de velho porque ninguém tem coragem de desligar na cara do velho. Ninguém xinga o velho porque eu acho que é um velho mesmo. Então eu já liguei, bicho, eu já liguei pra Netflix pra pedir pra eles virem tirar o modem da Netflix da minha casa. Eu disse, olha, vem tirar o modem da Netflix da minha casa. Impossível. Impossível. senhor, não tem modem. Eu disse, tem sim, tá me chamando mentiroso. Eu sou um senhor. Bicho, o melhor que eu fiz foi, eu liguei pra Tim, eu liguei pra Tim pra falar que tá me mandando foto de negão da piroca no WhatsApp. Aí eu falo, estão me mandando foto de negão da picona. Ela disse, senhor, não é aqui. Eu disse, eu sei, mas meu telefone é da Pico. Me diga uma coisa, você acha que aquela picona é verdade? sabe? Aí é moleque. Acho. Caralho, impossível, moleque. Ai, caralho, mano. Ai, meu Deus, cara, puta que pariu. cara, quando o Zico foi no UTC, o meu produtor falou assim, pede pra ele contar quando o Zico foi no UTC e o Dinamite chegou pra gravar com ele. E aí o Zico passou de fase, vai, conta essa história, que eu não estou ciente dela. Não, não, porque o primeiro que o Zico foi gravar e ninguém avisou pro Zico como é que funcionava. A gente tentou explicar. isso é foda, isso aí é uma pica. A gente tentou explicar, mas o Zico deu uma cagada. Não sei o que, aí daqui a pouco chega o Dinamite e fala, porra, vamos? Eu tenho que gravar, caralho. Aí o Zico ganhou, ele falou, galera, vou ter que ir embora, valeu, tchau. E foi embora. Ele foi embora. Ele deixou a gente na mão aí, falou, caralho. O vídeo teve que continuar sem ele, porque ele foi embora. Caralho, isso aqui, e o que aconteceu com o Gigante Léo? Isso aí eu lembro, isso aí eu já lembro, isso aí eu já lembro. No dia? Foi que o, isso, o Zico passou de fase, o Zico passou de fase, isso eu lembro já. E aí o Gigante Léo colocou uma cabeça de uma galinha pra ser... Pra ser o galinho de Quintino. Eu já lembro. Exatamente. Cara, foi muito... Caralho. É muito engraçado. Mas o dia aqui faz o Zico, a gente não pode falar, é, Zico, peraí, porra, termina a gravação aqui com a gente. Não, não tem como. Não tem como. Ele quer ir embora, ele vai. No máximo que você pode falar é Jacózinho é muito maior que você, caralho, não tem como. Aí, ó. Azulão, porra. Cara, como é que é ser? O pessoal enche muito o seu saco com bagulho de porra, mas qual é o seu time de verdade? Essas merdas, assim? Muito. Principalmente quando me vem com a camisa aqui no Rio ou em São Paulo, os caras falam, pô, tu torce pra esse time e aqui em São Paulo? Tu torce pra qual? Que porra. Lá em Maceió tu torce pra quem? Não tem isso, bicho. Eu torço só pro CSA. E eu fui pra todos os jogos do CSA. Fui, Botafogo e CSA, eu fui lá pro... 2x1 gol no final nosso do Igor Cassio. Nossa, que tristeza, que tristeza. Porra, foi que porra. E a gente tava jogando melhor naquele jogo. Botafogo tava um bando em campo, porra. Aquele jogo eu achei que a gente ia ganhar. Se a gente tivesse ganho naquele jogo, a gente não tinha caído. Isso é o que mais machuca, tá ligado? Isso. Mas em São Paulo... É um jogo, é um... É. Mas, velho, foram vários jogos assim. Eu fui assistir CSA e Corinthians lá no Itaco, no Itaco, e também a mesma coisa. A gente perdeu de 1x0 um gol do Wagner logo achado, um choro. E o CSA jogando muito melhor. A gente perdeu com o Flamengo aqui no Maracanã. Também jogando melhor do que o Flamengo, tá ligado? Então, tipo... Apesar de ser um time pequeno, é um time que... que já fez muita raiva. Eu gosto de torcer do CSA. Cara, eu... Eu trabalho... Lá no Esporte Atrativo eu trabalhava como social media, né? Então a gente fazia post pra caralho. E foi na época em 2016 que a gente estava... Pegou a Copa do Nordeste, mas é muito post, né? Cara, foi na época que o CSA embalou 30 jogos invictos, assim, um bagulho assim, bizarro. E aí eu comecei a acompanhar o CSA. Aí eu descobri que estava na Série B do Alagoano. Moleque, foi um bagulho meteórico. Inacreditável. Até direto, subindo, 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 Série A do Brasileirão. E vocês eram esculachados pelo... Porra, imagino que o pessoal do CRB deve ter enchido o seu saco. Moleque, muito. E quando a gente ganhou a Série C, já foi isso. Porque o CRB, ele só se gabava de estar na Série B. Mas o CSA tem... O CSA tem muito mais títulos do que o CRB. Tem 39 títulos. O CRB tem, sei lá, 28. Então a gente tinha sempre muito mais. E aí, a única coisa que os caras falavam era a gente estava na Série B. Só que aí a gente ganhou a Série C. Então a gente foi campeão nacional. Então, não tinha mais o que esses caras falavam. A gente estava na Série B com título nacional. Aí, o maluco, o torcedor do CRB, entrou numa onda de falar assim, se o CSA for campeão da Série C, eu dou o meu cu. Pra quê? Pra quê que ele fez isso? O que teve de sexo anal e vacinou a coisa inexplicável. Inexplicável. E depois ele caiu na besteira de falar se o CSA subir da Série B pra Série A. Porque o CRB é o time que mais tem passagem na Série B do futebol brasileiro. Não sei se você sabe disso. Ele tá na Série B, era ele e o Ceará. Só que aí o Ceará subiu pra primeira e ele continua na Série B. Então ele continua sendo o time que mais tem participação. E ele nunca subiu pra Série A. o CSA vai subir pra Série B, mas ele não vai ficar na Série B por muito tempo, não. E foi exatamente o que aconteceu. A gente subiu pra Série B e foi pra Série A. E eu dou o meu cu de novo! O cara, o dono do KY vendo o gráfico de venda em Maceió. Que negócio vem aqui, ó. Caralho, moleque. Só que aí eu tô vendo até um comentário aqui, ó. Samuel Braga 30 acabou de me falar a maior decepção acho que do futebol do futebol brasileiro dos últimos anos. O Argel Fux. Nossa! Que armou com o CSA pra poder ir pra o Ceará e salvou o Ceará usando o CSA como escada, né? Foi forte. Tipo assim, eu não vou xingar ele, filho da puta, que não cabe a mim falar isso. Porque eu sou torcedor também. Mas foi questionável o que esse rapaz fez. Foi incrível. Foi um dos maiores filhos da puta! É cookies mesmo! De se fuder! Do futebol brasileiro que é roubado! E ele ainda teve a coragem de dizer o Ceará em três jogos ele empatou em um jogo e aí ele ainda teve coragem na entrevista com ele para da claridade salvamos o Ceará, né? Salvou salvou o tampão! Arrombado! Excelente! A clube-estada me ganha de uma maneira que eu sei explicar, cara. É, brigadão, irmão. Porra, muito maneiro pra caralho. Segunda vez tu aparece aqui na live porque a gente gostou tanto que vamos fazer uma segunda vez. Tu é pica, tá maluco, cara? Fala aí, onde você vai te achar, divulga outras paradas, qual esquema? Eu... Me segue aí no Instagram, Edgama, tudo Edgama. Procura Edgama que mesmo o Arrombado sendo o dono do Edgama lá no Twitter, você procura o Edgama e você vai ver o meu. O meu é o segundo. E eu queria dizer, velho, eu sou muito fã de vocês, sou muito seu fã, muito fã do Casimiro, muito fã do Ale, enfim, vocês são outro patamar, como eu tô falando. Exatamente. Eu dou muita risada com vocês no Twitter, no Instagram, nos stories, enfim, eu... De coração mesmo, não tô querendo rasgar a cena, não. Tô... Não, que isso.